E aí, pessoal? Estão preparados para o vídeo de hoje? Hoje vamos continuar a série de vídeos sobre a casa EMB e hoje a gente vai falar, galera, sobre o tempo dos projetos. Quanto tempo demorou cada um dos projetos necessários para essa casa? Fiquem ligados! Bom, pessoal, hoje a gente vai falar aqui sobre o tempo dos projetos. Eu vou contar para vocês quais foram os projetos que ele fez. Vocês lembram do primeiro vídeo? Vou deixar o link para vocês aqui. No primeiro vídeo a gente abordou quanto custou cada um dos projetos, tá? E agora, pessoal, a gente vai falar sobre o quanto tempo demorou para cada um dos projetos ficar prontos, beleza, pessoal? Lembrando, galera, que eu estou fazendo aqui um estudo de caso. Então eu entrevistei o cliente, conversei com ele sobre os outros projetos também, quanto tempo demorou, como foi a ordem que ele fez cada um dos projetos. Então é contando o relato de caso dessa casa aqui EMB. Combinado, galera? Isso não é regra, não tem certo nem errado, tá? Eu estou contando um caso que aconteceu. E um detalhe, pessoal, se vocês estão querendo saber, é uma grande dica que eu vou dar aqui no meio desse vídeo. Aconteceu um probleminha aqui com o cliente no momento que ele estava entre o projeto legal e os outros projetos, sabe? Quando ele foi dar entrada ali no condomínio. E eu vou trazer a solução para vocês e vou contar o que aconteceu para vocês não caírem nessa, galera, beleza? Fiquem ligados que a gente está começando. Bom, pessoal, para quem não vem acompanhando os outros vídeos da série, sugiro dar uma olhada aqui no canal, tá? Esse, para quem não lembra, é um terreno localizado no Terras de Alphaville 2, um condomínio de alto padrão aqui na região metropolitana de Fortaleza. E a casa ficou com 270 metros quadrados de área projetada. No vídeo passado, eu expliquei o projeto da casa, como foi feito, como foi desenvolvida a parte de arquitetura da casa, tá? Quem quiser acompanhar, fiquem ligados. Está muito bacana essa série, galera. Então vamos lá. Começando aqui, pessoal. Primeiro projeto que ele fez foi a topografia, galera. Comprou o terreno, já chamou o topógrafo e pediu para ele desenrolar a topografia, tá? O tempo que ele demorou, galera, foi 4 dias. Esse tempo de demora depende de quantos projetos na frente, quantos levantamentos topógrafos esses topógrafos que você está contratando tem. Para fazer um lote de condomínio desse é relativamente rápido, sabe? Se ele conseguir ir lá numa tarde, por exemplo, ele passou uma tarde medindo, normalmente no dia seguinte você já recebe o arquivo em DWG, galera. Importante. Pedir o arquivo em DWG, tá? Pedir também, galera, as curvas de níveis do terreno, beleza? Outra dica importante, galera. Nos condomínios, eles querem saber tudo que tem em relação ao seu terreno. Então, se tem uma árvore na frente do terreno, se tem um poste, você tem que colocar, mesmo que essa árvore e esse poste estejam na calçada, na frente do terreno, tá? Ficou uma dicasinha prática para vocês, porque várias vezes volta da análise devido a essas coisas que vêm faltando na topografia. Segundo projeto que ele contratou foi o de arquitetura, tá? E demorou 3 meses para ficar pronto. Desde o fechamento do contrato até o projeto legal entregue. Vou deixar o link de um vídeo aqui para vocês, onde a gente explica todos os detalhes do projeto de arquitetura, tá? Para vocês se aprofundarem mais no que é que está incluso dentro dos nossos projetos de arquitetura, beleza? Estou deixando o link aqui em cima para vocês, galera. Agora vem aquela dicasinha prática que eu estou dando para vocês, certo? No caso desse terreno aqui, quando a gente chegou com o projeto de arquitetura pronto, ele deu entrada no condomínio e aí teve a surpresa que eu falei para vocês, tá? É uma dica que eu vou dar para vocês aqui prática, galera. No caso desse cliente, o terreno dele ainda estava financiado, galera. Então, o terreno já estava no nome dele, mas estava alienado ainda ao condomínio, pois não tinha sido quitado o seu financiamento. E ele não conseguiu dar entrada no condomínio devido a isso. Então, pessoal, muito importante. O terreno tem que estar no nome de vocês já. Tem que estar quitado, com a matrícula, tudo direitinho. Então, se você ainda tem um terreno que está financiado, termine de pagar ele para poder dar entrada no condomínio. Sugiro analisar junto ao condomínio de vocês, aqui em Fortaleza, nos Alphavilles, que são esses que a gente mais constrói aqui. Acredito que praticamente em todos os loteamentos que a gente já projetou aqui na região, certo? De Fortaleza, de região metropolitana e outros fora do estado também, tem essa necessidade. Você tem que estar com o terreno quitado para dar entrada na aprovação. Mas sugiro consultar o seu condomínio para ver quais são as regras dele. Então, essa era a dica prática, galera. Terreno tem que estar todo regularizado no nome do cliente para poder se dar da entrada, beleza? Ele deu entrada, demorou mais dois meses para ele conseguir regularizar o terreno, quitar, passar para o nome dele, fazer todo esse trâmite. E aí deu entrada com o projeto de arquitetura na aprovação do condomínio. Beleza, pessoal? Próximo projeto que ele contratou, ele fechou com o mesmo profissional, galera. O mesmo profissional fez o hidrossanitário dele, fez o projeto elétrico e fez o PGRCC. O PGRCC é um documento que é muito exigido nas prefeituras, normalmente. Plano de geração de resíduos da construção civil. É muito importante vocês fazerem isso também logo, porque vai ser solicitado, provavelmente, na prefeitura que vocês vão aprovar o projeto de vocês, certo? Sugiro de fazer logo esse PGRCC também. Com esse profissional que ele fechou, todos esses projetos, galera, demorou dois meses. O outro projeto que ele fez foi o projeto de cálculo estrutural, tá? Que demorou um mês pra ficar pronto. E esse calculista, galera, pediu uma coisa que eu sempre recomendo também pros nossos clientes, que é a sondagem do solo. Que vai poder informar ao calculista qual é o tipo de solo da região pra ele conseguir fazer um projeto mais certeiro e mais econômico pra vocês. Quem quer saber o preço dos projetos, se liga lá no primeiro videozinho da série, que tem todos os preços desses projetos separados, tá? A sondagem do solo, galera, vale a pena. É barato, não é caro, tá entendendo? Então vale a pena você fazer pra economizar no projeto de cálculo. Depois de todos esses projetos prontos, tá? Teve um último projeto que ele pediu também, que foi o projeto do engenheiro orçamentista. Que ele entrega uma tabela com todo o quantitativo de material da obra, todo o custo da obra também, baseado pela tabela da CEINFRA e outras tabelas que eles usam. E ele dá pro cliente um orçamento de quanto é que vai custar a obra. Pra esse cliente conseguir sair pra pesquisa com as construtoras e ter certeza que todo mundo está orçando a mesma obra. Beleza, pessoal? Muito importante também e válido pra vocês conseguirem acompanhar a execução da obra. Uma planilha orçamentária da obra também. Essa planilha de orçamentos, galera, demorou um mês para ficar pronto. Pessoal, consegui fazer aqui rapidamente, né? Um resumo, tá? De quanto tempo levou pra todos os projetos ficarem prontos. Quanto tempo demorou pra tudo ficar concluído, tá? Fui falando de um a um, apontando algumas coisas relativas pra vocês. Se vocês estão gostando do vídeo do nosso canal, pessoal, não se esqueça, tá? De se inscrever, curtir, compartilhar e ativar o sininho de alerta, galera, que próximo domingo tem mais um vídeo da série EMB, pessoal. Fiquem ligados que essa série tá sucesso demais, galera. Valeu!